Quem nunca ouviu aquela frase, nossa, não tô podendo com meu filho, ele faz o que quer. Pois é, isso pode ser um problema. E pode ser resultado da falta de limites de dizer não pra criança. Mas qual a medida certa? Como é que a gente lida com isso? Quem conversa com a gente sobre o assunto é a psicopedagoga Maria Carolina Loli. Tudo bem? Tudo bem, Helene. Tudo jóia. Bom, tem pais que às vezes tem, não digo medo, mas um receio de falar não, da criança ficar triste ou de dar mais trabalho. Mas o não é importante, né? Não, ele é necessário. Ele é fundamental pro desenvolvimento cognitivo das crianças. E ele é fundamental, além do desenvolvimento cognitivo, pro desenvolvimento das questões sociais. Porque se a criança consegue conviver sem o não, é uma criança sem limite que não vai conseguir entender aquilo que ela não pode fazer dentro da sociedade em que a gente vive. Então, por isso que o não tem que existir na vida da criança desde o nascimento. E a criança testa muito os pais, né? Sim, e principalmente quando ela tem abertura. Quando você fala não e logo depois você muda de ideia. Você fala por falar ou não e deixa ela fazer aquilo que ela quer. Essa falta de limite, ela instiga a situação de birra, instiga as mentiras ali que as crianças contam pra gente, né? Então, por isso que é importante desde pequena a criança conviver com esse não. Agora, pode ter aquele problema também da mãe falar não e o pai falar assim ou vice-versa, né? Isso é bastante complicado também, porque a criança, como você tinha dito anteriormente, ela testa muito. Então, se ela é acostumada com uma pessoa da família dizer sempre não e logo depois que essa disse não, ela vai à outra e a outra diz o sim, ela pode até passar pela opinião do não da outra pessoa, né? E só comunicar a uma das partes. Só que nem sempre, né? Tem aquela coisa, na família tem um sempre mais aberto e o outro mais fechado. Nem sempre aquilo que um tá falando sim é o melhor pra criança. E na família a gente precisa ter essa comunhão. Quando é não, é não pras duas partes. Quando é sim, é sim pras duas partes. Então, quando a gente tem uma criança em casa, quando a gente tem um adolescente em casa, o diálogo entre os familiares se faz fundamental, né? É fundamental ter essa cumplicidade ali, porque isso faz parte do desenvolvimento, isso faz parte da criação de uma criança, né? Então, assim, quando a gente tá educando uma criança, ela precisa ter essa noção de que se a minha mãe fala não, meu pai também fala não. Se meu pai fala não, minha mãe também fala não. Nem adianta ir no outro, né? Nem adianta ir no outro. E com os avós também pode acontecer essa falta de limites. Então, às vezes a criança, ela deixa de contar uma coisa pros pais e conta pra essa pessoa mais aberta, né? E isso é uma situação ruim. Ao passo que se todo mundo compartilha da mesma opinião, ela não tem pra onde correr e se acontecer algum problema, ela vai contar pra todas as pessoas. Agora, tem essa coisa mesmo de você não começar a colocar limite desde bem pequenininho, depois fica difícil? Fica muito difícil. Então, até os cinco anos, a criança tem essa dificuldade extrema de receber ou não, né? É nessa fase que costumam acontecer as situações de birra. Sabe aquela coisa da criança se jogar no supermercado quando você fala que não é pra fazer tal coisa? Quando não quer dormir, faz aquela pirraça pra você deixar doido, né? Pai e mãe. Isso é por conta do não que ela não consegue aceitar. Então, se ela convive com essa situação de não e se o pai, a mãe, os familiares ali com quem essa criança convive são firmes na imposição do não, essa criança já sabe que se ela quer alguma coisa e foi dito que não, ela não vai ter nunca. Agora, se você diz não, essa criança apronta uma situação de estresse ali, apronta uma birra, se joga no chão, bate na parede, bate no pai, bate na mãe e logo depois você muda de ideia, você dá aquilo que a criança gostaria de ter, que não era necessário, que não era bom naquele momento, ela aprende, opa, então se toda vez que alguém me falar não, eu fizer isso, eu vou ter aquilo que eu quero, mesmo que é contra a opinião da minha mãe, do meu pai, da minha avó. Então, toda vez que a criança quer alguma coisa, ela faz uma situação de birra e você que sofre. Agora, tem gente que fala assim, ah, mas tem pai ou mãe que às vezes é muito bravo, né? Ou fala muito não. Isso. Existe um equilíbrio, um limite, o que é o ideal para poder suprir tudo isso, né? Precisamos dosar, né? Assim, a questão da independência da criança é uma coisa que a gente precisa acompanhar desde pequeno. Então, não é tudo que a criança pede que você pode falar não. A criança precisa se sujar, a criança precisa brincar, a criança precisa experimentar. É claro que a gente precisa ter noção daquilo que é perigoso e daquilo que é saudável, né? Aquilo que é perigoso, eu não vou deixar fazer. Mas, por exemplo, se sujar, brincar na chuva, brincar na água, tem mãe que poda muito isso das crianças. E isso é importante para o desenvolvimento cognitivo delas, né? Então, saber dosar é muito importante. E essa falta de limite na infância, você vai refletir lá na frente, na adolescência? Com certeza. Isso é um grande problema. E a gente tem adolescentes rebeldes hoje porque, quando pequenos, eles receberam sim para tudo o que eles queriam. Então, a falta de limite, ela vem dessa criação imediatista. Se você não tem aquilo que você quer, eu faço, eu dou um show, eu vou ter aquilo que eu quero. Então, esse imediatismo que a gente percebe hoje é justamente pela falta de limite na infância. E o não sempre tem que vir acompanhado de um porquê? Isso, da explicação. Olha, você não vai fazer tal coisa porque isso é perigoso. Você não vai fazer tal coisa porque eu não quero que você faça, né? E a criança precisa entender isso. O não quero que você faça, não, eu não estou te punindo por conta disso. Eu não quero que você faça porque isso pode te machucar, porque agora não dá para você fazer, porque agora eu não posso te atender, não posso dar o suporte para você nesse momento, né? Então, quando o pai ou a mãe, né? Os dois, eles falam não. A criança, ela precisa entender que o pai e a mãe são autoridades máximas. Então, o não ou o sim dessas pessoas precisam ser entendidos. E como é que fica o limite aí com essa coisa de, de repente, não... Por exemplo, antigamente, se a criança se rebelasse, o pai, tum, dava um tapa na bunda. Pois é. Hoje, não se pode mais fazer isso, né? Já tem leis, inclusive, que protegem a criança. Como impor, ou não sei se é impor, ou cativar o respeito, talvez, da criança nesse sentido? Então, a conversa é fundamental, né? Hoje, nós sabemos que os limites ali, se você dá um castiguinho para essa criança, é bom porque faz a criança pensar. Só que esse castigo não pode ser uma coisa muito exagerada. Então, a gente costuma pedir para os pais deixarem um minuto referente à idade, essa criança pensando sobre aquilo que fez. Então, fez alguma coisa errada, fez uma birra, falou, olha, agora você vai ficar um minuto, três minutos, a criança tem três anos, pensando sobre o que você fez. Ou, se não, você chega para essa criança e conta uma história sobre aquilo que ela fez de errado, e faz ela refletir sobre exemplos verdadeiros ali que você coloca daquela situação, né? Isso seria uma boa alternativa. A questão da violência, quando a gente grita com uma criança, a criança, ela acha que você não gosta dela, que você deixou de amá-la. E daí, você vai criar, você vai educar uma criança, você vai deixar uma criança muito insegura. Então, a questão de gritar com a criança é ruim, a questão de bater na criança é ruim, porque a primeira coisa que ela vai pensar é que você não a ama mais. e ela vai perder o vínculo de confiança com você, o vínculo afetivo. E ela não pode, ela não pode ter medo dos pais. Quando a criança tem medo dos pais na adolescência, por exemplo, é uma coisa muito séria, porque ela perde a confiança, ela não vai te contar aquilo que está afligindo, né? Aquilo que está preocupando. E pode acontecer situações aí de alto risco. E mesmo pequenininha, dá para explicar de um jeito que a criança entenda e chega à conclusão que aquilo que ela fez não é o correto. Sim, quando você, quando a criança nasce, se você tem o hábito de conversar com essa criança, desde muito cedo ela consegue entender aquilo que você está querendo passar para ela. Quando você vai colocando exemplos práticos, quando você vai ensinando, você vai mostrando coisas para essa criança, ela vai desenvolvendo uma coisa que a gente chama de consciência fonológica, que é quando as palavras começam a fazer sentido, né? Para essa criança. Então, isso a gente desenvolve desde quando nós nascemos. Então, o pai ou a mãe ali, que tem a vivência de conversar bastante com os filhos, essas crianças, elas entendem as coisas desde muito pequenas. Então, por isso que é tão importante conversar com a criança desde muito cedo. Olha só que legal. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui com a gente. Obrigada. 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 Obrigada.